Tita maior cabaré ali no apartamento de baixo, eu espero que vocês não escutem a algazarra, mas hoje eu vim falar do que interessa, né? E o que interessa são aqueles produtinhos que davam muito resultado no meu cabelo antes das luzes, da descoloração, e que eu testei agora após luzes e que não me deu aquele resultado todo, mas aconteceu também com alguns produtos, deu sentir uma potencialização, ou seja, com o cabelo com luzes e necessitado, alguns produtos mostraram mais sua potência, então bora lá falar deles. A máscara que deu origem a esse vídeo, né, é claro, essa daqui que eu citei em um dos vídeos, que é a Satin Oil da Kelne, Essa não é a minha máscara favorita da Kelne, na verdade a minha favorita é a Vital Nutrition, mas eu gostava bastante, sabe, da Satin Oil. Tinha um resultado nutritivo bem bacana com ela, porém agora, depois das luzes, eu sinto aquele resultado mediano, sem graça, sabe? Mesmo deixando mais tempo de ação, eu não sei o que aconteceu. Essa minha é nova, mas eu já tive outra, tá, essa daqui é a segunda, e ela volta pro lugar assim mesmo, ela é uma manteiguinha, aí na câmera tá até parecendo mais clara, mas ela é quase laranjinha. Ela tem na formulação o óleo de maracujá, baobá e monói, ou seja, ela é bem nutritiva, tem alguns ativos de reconstrução também, e eu gostava muito dela, gente, antes, agora sim, é uma das que tá bem lá atrás na fila, sabe, pra utilizar. Outra que eu já havia testado com o cabelo escuro, após a reformulação dela, e testei agora também com o cabelo descolorido, é a nova manteiga ghee, né, de nutrição. Muita gente no último vídeo que eu reprovei ela, falou que continua gostando muito. Poxa, que legal, é bom não se decepcionar, né, com o produto. Ela é indicada pra cabelos finos e porosos, e a primeira lançada, assim, dava um resultado incrível de nutrição, tanto é que toda vez que eu gravava pra vocês aqui top de máscaras nutritivas, ela estava sempre no meio como uma das primeiras, né, mas eu senti muita diluição, sabe, de ativos nessa nova, não dá resultado de nada, gente, no meu cabelo, parece uma aguinha, a textura continua a mesma, tá, é levemente consistente, ó, mas escorre do pote, é cremosa, digamos assim, tá, mas, nossa, essa nova fórmula dela pra mim tá bem, assim, não vale. Agora, um produtinho que foi até dica de vocês e eu utilizei novamente agora após luzes, claro que eu não vou ter que refazer esse vídeo, né, gente, porque eu não voltei a utilizar tudo que eu tenho aqui de produto pós-luzes, porque não deu tempo, mas eu volto a atualizar esse vídeo. E alguém me falou aqui nos comentários, Joyce, utiliza agora a ampola de tratamento, né, da Salão de Magi, que é a linha Premium aí, de Keraziz, é, essa daqui é uma aguinha mesmo, por isso que vem assim, em conta gotas e, gente, é maravilhoso. Isso aqui funciona como se fosse uma ampola mesmo, um tratamento de choque, um acidificante também, porque tem o pH baixinho, ele tem cinco óleos, tá, um complexo de cinco óleos e cinco ampolas de tratamento concentrado também na formulação, é bem bacana, uma aguazinha, quando a gente aplica no cabelo, o cabelo derrete, então, assim, pra quem tá com aquele cabelo que gruda um no outro, que você não consegue desembaraçar pós-luzes, você vai sentir muito resultado. Com isso daqui, ele solta o cabelo na hora, desembaraça na hora, super recomendo. Outro produtinho também que eu utilizei esses dias, eu fiquei tão chocada, tão chocada, que eu encontrei essa semana uma amiga com cabelo platinado, né, todo descolorido, eu falei, não, você tem que testar a Infusion, cera vegana da Truss, já até enviei pra ela, porque eu fiquei até ansiosa. Cabelo platinado sofre, né, e, gente, que resultado magnífico. Eu já percebi um resultado incrível no meu cabelo escuro, tem até resenha aqui no canal, eu vou linkar pra vocês, já era incrível. Mas com luzes, com cabelo descolorido, sabe, é incrível, nível hard, é fantástico. Trouxe um efeito como se fosse de renovação do meu alisamento, da escova progressiva muito selado, o fio muito solto, muito digno. Teve um dia que eu gravei vídeo, vocês ficaram perguntando, o que que você usou, o que que você usou? Tinha sido a cera vegana da Truss. Mas, na verdade, a gente utiliza com o cabelo sujinho, você deixa pausando, né, meia hora, eu deixei uma hora, e depois você lava, lava com dois shampoos, ou seja, pode ser o mesmo shampoo, lava duas vezes com o shampoo e depois faz um tratamento. Um tratamento muito bacana pra se fazer pós a Infusion é a Net Mask, né, aquele combo da alegria, porque a Infusion é muito nutritiva, e aí você vem com a Net Mask fazendo aquela reconstrução. Mas eu utilizei com a minha favorita da Truss, que é a Miracle, a máscara Miracle, tá? Todos os produtos da Truss, tá? Com preço incrível no site Beleza na Web. Tá entrando o cupom JOYCE10, tem outros cupons rolando também, que eu vou deixar, tudo linkado aqui abaixo. O Ela Usa Brasil, tá? O site Ela Usa Brasil que vende. Queraziz também tá bombando de promoções. Cupom JOYCE10, 11% de desconto no Pix. Já tá muito bacana essa black, assim, eu não tô vendo ninguém reclamar. Ai, 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 porque realmente tá muito bacana mesmo. E, gente, que resultado surreal, incrível, maravilhoso, perfeito, tá? Lembrando aí, recapitulando, que o meu combo perfeito é ela, a Infusion, e depois a Miracle, né, a máscara Miracle da Truss. JOYCE10, com qual shampoo você lavou? Eu não lavei com shampoo Miracle, eu lavei, acho que, com dark oil. Eu queria um shampoo mais transparente. Lavei com dark... Foi o dark oil, minto eu, gente. Foi esse aqui, vou colocar a imagem dele. Lavei com esse shampoo aqui, da Tiji, que é o novo, né, Detox. Lavei duas vezes com ele. Outro produtinho que tá me salvando, assim, quero usar em todas as lavagens, é esse óleo aqui, o Absolute Repair Oil. Já amava, já venerava, falava super bem dele aqui pra vocês, porque ele tem tudo, gente. O cheiro perfeito, o acabamento perfeito, traz muita nutrição com leveza, né? Já amava antes e agora mais ainda. Parece que ele traz mais maciez agora, que o meu cabelo tá descolorido. Então, assim, falar dele, deixa eu ver no molhado. Vocês sabem que eu amo de paixão, o link vai tá aqui abaixo. Espero que ele esteja em promoção. Eu nem olhei esse aqui, eu nem olhei promoção, porque eu tô com dois guardadinho aqui, porque eu utilizo demais. O outro já tá baixinho e eu abri esse, porque eu viajei, acabei pegando errado. Enfim, tô com os dois abertos. Mas é isso aí, rapidinho acaba, porque é maravilhoso. É isso então, se você já passou por isso, de ter um produto que você ama e faz uma química e aquele produto não resolve mais, me conta aqui abaixo, que eu quero saber qual é. Me ajuda aí também, tá bom? Deixa o seu like pra ajudar o canal. Se inscreve também, se você ainda não é inscrito. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.